Floripa realiza o 20º concurso de músicas de carnaval aqui da capital nos dias 15 e 16 de fevereiro no Largo da Alfândega, às 7 e meia da noite. Agenda aí. Os interessados em participar devem se inscrever até o dia 2 de fevereiro. As inscrições são presenciais, ou seja, tem que ir lá e os compositores precisam entregar a ficha de inscrição e a gravação da música na Casa da Memória, que fica ali na parte de Miguelinho, no centro da capital, número 58. Entre os inscritos serão selecionadas 24 composições, 12 na categoria marchinha, que eu adoro, é muito legal, 12 de marcha-rancho, que é um estilo um pouco diferente. O resultado da pré-seleção vai ser divulgado no dia 3 de fevereiro. Os três primeiros lugares de cada categoria vão receber uma premiação em dinheiro de quase 3 mil reais. Legal, né? E músicas novas e muito bacanas que chegam cada ano com mais qualidade, porque tem gente jovem entrando nessa disputa, o que é muito interessante. Havia uma preocupação na última década de que os velhinhos fossem chegar ao fim da vida, com essa categoria e o dom que tem da música, mas os mais jovens não entrassem. Ao contrário disso, aconteceu, né? A garotada está conseguindo entrar também nesse concurso, que é muito bom porque a gente consegue manter a tradição do carnaval.